Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje mais um trecho da Via Mangue em Recife. A avenida Celso Furtado, também chamada de Via Mangue, liga a área sul da cidade à região metropolitana, sem passar por dentro do bairro de Boa Viagem, onde o trânsito é mais intenso. Ela margeia o Manguesal do Pina, uma área de preservação que vinha sendo degradada. A pista oeste já funciona desde o ano passado e opera no sentido Centro Boa Viagem. Por ela, passam cerca de 33 mil carros todos os dias. Agora, com a inauguração da pista leste, que opera no sentido contrário, a expectativa é que 55 mil veículos trafeguem na Via Mangue todos os dias. O investimento é de 433 milhões de reais, com recursos da Prefeitura do Recife e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Durante o discurso, na inauguração da Via Mangue, a presidenta Dilma Rousseff falou que investimentos são prioridades para o governo e que, mesmo enfrentando desafios, o governo continua investindo. Nós estamos, nesse ano que passou, o ano de 2015, e agora, nesse início de 2016, enfrentando grandes desafios e enfrentando também uma situação bastante instável no mundo. O nosso objetivo, neste momento, é reequilibrar o orçamento do país, reduzir a inflação e reconstruir a capacidade de investimento público e privado do nosso país. E isso nós vamos fazer e estamos fazendo. O programa nacional de imunização oferece todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Cerca de 300 milhões de doses são disponibilizadas por ano. A rede pública de saúde disponibiliza em todo o Brasil cerca de 300 milhões de doses de vacinas por ano para combater mais de 20 doenças em pessoas de diversas idades. Segundo o Ministério da Saúde, o governo oferece todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização. Ainda segundo o Ministério, o governo busca soluções para garantir a proteção da população devido à indisponibilidade de algumas vacinas dos mercados nacional e internacional. Lembrando ainda que os atrasos são pontuais e o índice de imunização no Brasil é de cerca de 90%. De Brasília, Leandro Alarcon. Mais de 60 mil CPFs já foram emitidos, junto com a certidão de nascimento, por cartórios de todo o país. O serviço começou em dezembro de 2015 e desde lá já foram emitidos mais de 60 mil CPFs em mais de mil cartórios de registro civil em todo o país. Já no primeiro mês, o número de emissões nos cartórios ultrapassou a quantidade emitida pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. As agências dos Correios continuam liderando o ranking de emissões. A expectativa é de que até o fim deste ano os cartórios sejam os principais emissores do documento. O serviço é de graça e traz mais comodidade para o cidadão que precisa inscrever o filho no CPF para aderir a programas assistenciais do governo, planos de saúde ou abrir uma conta bancária. E nós voltamos às 5 da tarde com mais informações. Continue com a gente na NBR e acompanhe agora a continuação da entrevista coletiva no Ministério da Saúde com a atualização dos casos de microcefalia. NBR, a TV do Governo Federal.